Música Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no Nascimento do Cosmo, né? Vamos falar hoje sobre a alegria de viver A alegria de viver é que moverá nossas vidas daqui pra frente Verdade Não será fácil assistir tantas coisas tristes acontecerem Mas nós precisamos ter sabedoria pra compreender que é o avanço da Terra que está acontecendo Será primordial a gente saber disso e recordar disso a todo momento Pra manter a fé e o equilíbrio Iremos ver muitos dos nossos irmãos partindo Muitas mudanças da natureza que levarão vidas do plano físico Mas saberemos que será para o melhor de todos Se resignar e se resguardar Em refletir sobre a vida trará consolo e conhecimento Pois tudo está ligado a Deus, ao nosso Criador Sabendo que é ele quem conduz a vida Torna o processo mais fácil, né? E transmite fé e esperança para que façamos a nossa parte Acreditar que há razões positivas para tudo que acontece Já leva a nossa alma a aceitar os acontecimentos A compaixão e a oração nos tornam auxiliares do encaminhamento de todos Durante todo o momento que iremos passar E é preciso que sejamos assim fortes e corajosos para o bem Cada ser humano será conduzido ao que for necessário passar Seja uma prova, uma missão Todos haverão de ter um papel Durante toda esta jornada Principalmente nesse início Agora, né? Às vezes Será difícil acreditar, mas Será preciso Deus É um pai E sabe cuidar De cada filho E colocar cada um em seu lugar Para que cresça e evolua Junto dele Nós sempre caminharemos Hoje A vontade de viver, de amar Precisa ser maior Do que as lamentações que todos têm Na verdade, o costume de fazer A negatividade precisa realmente ter fim Na vida humana Bloqueando assim o mal Na terra Todos precisam a partir de agora Aprender Que o caminho certo é o caminho do amor Aquilo que nós ouvimos de Jesus Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo Este É o caminho que inclusive foi Trazido há muito tempo para a terra Mas que a grande maioria dos povos Que aqui esteve Não acompanhou Agora Todos precisam resgatar E colocar como farol Em suas vidas Para evoluir E seguir na terra Para uma Era de renovação De crescimento De suavização da alma Da expansão dos dons Um despertar Intrapessoal Que desperta o coletivo E resgata o divino em cada um de nós Através do que temos de melhor Que o É Que o mestre Jesus E todos os seus seguidores da luz Possam envolvê-los Em esperança, fé e amor Nesta jornada de regeneração E juntos possamos fazer a terra E a nós o melhor Fique com o divino A gente queria agradecer Né Os amigos do Cosmo A egrégora do Sr. José do Coco Os boiadeiros A todos vocês Muito obrigado Tchau minha gente Até a próxima oportunidade Tchau